Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e vou trazer nesse vídeo, oficial, Andras Pereira está mais perto de retornar ao Manchester United do que ficar no Flamengo. E vou trazer também, presidente Rodolfo Landim é apertado e exigido por sua própria chapa por demissão do técnico Paulo Souza. E também, diretores do Flamengo querem embarrar, dizer não à contratação de Arthur Vidal. E Flamengo já acerta o primeiro reforço já para o meio do ano. E tindo altos do Piauí que o Flamengo vai enfrentar pela Copa do Brasil, vacila com torcedores do Mengão. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, para você. É claro, no canal Flamundi, que estamos chegando como, hein? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. Antes quero, humildemente, pedir você que está me assistindo agora e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo em suas redes sociais e bora lá falar de Mengão sem enrolação, né? Vamos começar falando já desse assunto do Altos, cara. Isso porque o Flamengo vai enfrentar o Altos do Piauí no dia 1º, né? Dia 1º de trabalhador, jogo pela Copa do Brasil. E o Flamengo já tinha ajudado aí o Altos com 100 mil reais para uma manutenção lá do estádio abertão. E o Flamengo, então, já tinha mandado até um e-mail para o Altos falando assim, ó, nós estamos aqui ajudando, mas coloca o ingresso no preço acessível, é um preço acessível, o povo Piauí esse é um povo que ama o futebol, é a segunda maior torcida do Flamengo fora do Rio de Janeiro, enfim, vamos colocar um preço bacana. Aí o Altos toma tranquilo e papapá, papapá, papapá. Daí o abertão tem capacidade para 50 mil pessoas, porém só foram liberados 24 mil. Daí o Altos agora está falando que colocou o preço do ingresso nesse valor, porque são pouca gente, só que você não pode tirar de muito e estampar o outro, né, cara? Então a torcida está revoltada lá com o time do Altos, porque olha só os preços dos ingressos. Assim, eu acho que o mais caro poderia ser assim, 150 ou mais caro, mas você tinha que tirar de 100 e também de 50 reais, né, cara? 50 reais já é 50 reais. E o mais barato é que é a arquibancada placar, 150 reais, arquibancada atrás dos gols, 150 reais, arquibancada de cabine, 200 reais, e cadeiras, 300 pila, mano. Aí, time do Altos vacilando com o Mengão, vacilando com a torcida do Flamengo e vacilando até com os torcedores do Alto. Vale lembrar que cada preço desse tem meio ingresso, também dá uma aliviada pra você aí que tem a carteirinha de meio. Mas mesmo assim, de qualquer forma, preço bastante salgado, então fica complicado, cara. Eu mesmo tinha ditado em vídeos bem lá atrás, que duvidaria muito, vocês não colocaram esse preço lá em cima, mas enfim, é brinquedo. É o Brasil, né? Esse é o Brasil. Bora lá mudar de assunto, eu vou entrar nesse assunto do Vidal, cara. Isso porque o Flamengo já acertou com o Vidal. Você que acompanha os vídeos aqui, você já sabe. O Flamengo já acertou com o Vidal, já acertou com o Vidal quanto salário, tempo de contrato, vai até 2023 com renovação automática, com mais um ano, que é 2024, caso o Arthur Vidal abata metas, enfim. O Vidal já tá vendo o caso aqui no mesmo condomínio que mora o Isla, já liberou o seu agente, seu empresário pra continuar essas conversas. Só que agora, como sempre, apareceu dentro do Flamengo alguns diretores querendo barrar... Cara, como é que pode o Flamengo? Eu tenho desgramado nessas questões de política. Querendo barrar a contratação do Arthur Vidal, isso mesmo. Apareceu aí alguns diretores querendo barrar, falando que o Arthur Vidal é velho. Outros querendo falar que o Arthur Vidal vai ganhar muito. Outros falando que o Arthur Vidal tá exigindo demais, que ele exige um carro, exige uma casa, enfim, umas coisinhas assim. Cara, e daí, pessoas do Flamengo querendo barrar o Arthur Vidal, cara. É só no progresso que acontece essas coisas. Enfim, bora agora ver o que vai acontecer nessa novela aí, que já tá começando a virar uma novela, né? Era só um filme que já tá virando uma novela e espero que seja novela brasileira que não se torne uma novela mexicana. Mas e você? Eu quero saber de você. Você contrataria o Arthur Vidal? Ou você seria igual esses diretores que estão aí falando querendo barrar a contratação do Arthur Vidal? Comente! Você barraria a contratação do Arthur Vidal ou você contrataria o chileno para o Megão? Comente! Seu comentário é muito importante para o nosso canal. Eu vou falar logo a ideia do primeiro reposto que o Flamengo tem já para o meio do ano confirmado é ele. Velho conhecido de nós Matheus Tuller. É esse mesmo. Matheus Tuller que tava emprestado pelo Flamengo ao Montelier da França e quase, quase, quase o Montelier o comprou nessa viagem que o Marcos Braz e o Bruno Espírito fizeram à Europa sentaram com o Montelier conversaram quase assinaram aí deixaram pra assinar depois só que aí veio uma crise lá no Montelier que eles estão estão em crise estão sem grana e já disseram ao Flamengo que vão devolver o Matheus Tuller. Então o Matheus Tuller é o primeiro reforço que já vai chegar aí no Mengão no início de junho. Cara, assim o presidente o técnico Paulo Souza vai ter esse reforço um zagueiro o Fabício Bruno tá contundido o Rodrigo Caio ninguém sabe e o Matheus Tuller foi um jogador que saiu aí questionado porque ninguém queria que o Flamengo emprestasse o Matheus Tuller. Se fosse talvez até vender caro tudo bem mas emprestar o Matheus Tuller não. Toda a torcida do Flamengo gostava e goza do Matheus Tuller vira o Matheus Tuller confiança e qualidade vai vestir o manto sagrado do Mengão então aí vem que não entendemos nem esse empréstimo aí do Matheus Tuller mas já que ele tá voltando vamos aguardar se ele vai ter oportunidades no Flamengo ou se ele será emprestado para algum outro clube aí no Brasil ou fora do Brasil enfim vamos aguardar mas eu particularmente gosto muito do futebol do Matheus Tuller acho que ele será assim um novo reforço para o Flamengo e espero que ele tenha oportunidade que ele tenha muita qualidade antes de eu falar desse assunto de Andres Pereira já vou entrar nesse assunto aqui do presidente Rodolfo Landim isso mesmo rapaz teve até reunião assim extraordinária reunião das preces isso porque o presidente Rodolfo Landim ele tá sendo pressionado pela chapa aliada ou seja pelos seus próprios amigos pela aparelinha dele pela galera que senta na mesa com ele por demissão do Paulo Souza e não é demissão do Paulo Souza amanhã ou ontem não é demissão hoje já agora porque eles levantaram um dado viu que o dado maior do Paulo Souza no mundo todos os times que ele dirigiu foi 47% de aproveitamento no Brasil nunca bate o brasileiro ele tá com 41% cara assim no índice de rebaixamento então diretores estão com medo com muito mesmo claro vale lembrar que o Paulo Souza nunca teve um elenco desse na mão e daí o presidente do Flamengo Rodolfo Landim reuniu a galera pra fazer uma reunião extraordinária onde ficou acordado que decidido que até o final da fase de grupo da Libertadores ninguém tira o Paulo Souza Paulo Souza não sai daqui não sai daqui ninguém tira foi mais ou menos isso aí que ele cantou e disse que até o final da chave de grupo da Libertadores Paulo Souza não deixará o mentão e nisso aí cara deu um tumulto generalizado dentro do Flamengo pessoas que são amigas virando inimigas e inimigos rindo à toa mas e você você demitiria o técnico Paulo Souza ou você esperaria até o meio do ano comente eu duvido até que o meio do ano ele saia com a multa do cara 25 milhões já mandou o cara ir embora pra pagar 25 milhões se fizeram dessa aí vai dar um tiro nos dois pés eu não peço basicamente seu comentário é muito importante para o nosso canal agora eu vou falar aqui de Andrias Pereira mais perto do Manchester United do que do Flamengo isso mesmo a verdade é que é o novo técnico do Manchester United que é o Erick Tenhag rapaz nome bonito hein Erick Tenhag um holandês que foi técnico do Andrias Pereira no PSB Raido da Holanda o Andrias Pereira mesmo disse que foi o melhor técnico que ele já teve o técnico que mais ensinou ele os dois são amicíssimos não são amigos são amicíssimos mesmo tanto é que quando o Erick Tenhag era o técnico do Ajax ele quis levar o Andrias Pereira para o Ajax o Andrias Pereira só não foi a respeito a torcida do PSB porque os dois são muito rivais PSB Raido e Ajax se fosse que Palmeiras e Corinthians Flamengo e Fluminense Cruzeiro e Atlético Grêmio e Inter são rivais então o Andrias por muito respeito que ele tem a torcida do PSB ele não foi mas o Erick Tenhag quis levar ele agora ele é técnico do Manchester United e ele vindo a situação que envolve o Andrias Pereira ele já disse à diretoria do Manchester United olha só eu gostaria muito de contar com o Andrias Pereira daí o diretor executivo de futebol do Manchester United já ligou com o Andrias Pereira e falou assim Andrias Pereira relaxa o teu coração fica tranquilo se o Flamengo não exercer a cláusula de obrigação de compra fica tranquilo que você vai vir e temos planos para você aqui mesmo no Manchester United e aí rapaz por essa ninguém esperava todo mundo achando que talvez o Andrias podia ir lá para a China lá para a Coreia ou para o Odivô ele está é voltando para o Manchester United que está com a confiança do treinador Erick Terrague e aí você compraria o Andrias Pereira ou deixaria o Andrias Pereira voltar lá para a Inglaterra comente seu comentário é muito importante você exerceria o poder de compra na cláusula do Andrias Pereira ou deixaria o Andrias Pereira o famoso vá com Deus lá para a Inglaterra comente seu comentário é muito importante para o canal meus amigos minhas amigas nessa terça-feira é isso canal só você que não é inscrito no canal que se inscreva no canal que ajude o like ative o sininho das notificações e claro não se esqueça do principal negócio mas Deus Deus é mais que se inscreva e aí